Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de receitinha também eu vou preparar um pudim que não vai ao forno, também não contém ovo e eu vou mostrar o passo a passo para vocês você aí que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e você que já se inscreveu, seja bem-vindo pessoal, estou aqui com meus ingredientes, vou mostrar para vocês o que eu vou usar no meu pudim vou usar um envelope de gelatina sem sabor, 5 colheres de água para poder hidratar a gelatina uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de açúcar que é para fazer nessa calda e 400 ml de leite, então vamos lá então pessoal, vou começar pela nossa calda, o açúcar já está aqui, agora eu vou esperar derreter nossa calda já começou aqui, já está derretendo aqui o açúcar pronto pessoal, já derretei toda a açúcar e esse é o ponto da nossa calda agora eu vou colocar ali na forma, agora vamos colocar nossa calda aqui na nossa forma prontinho, já coloquei aqui a calda aqui na forma, agora vamos bater os ingredientes tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto